Salve galera, tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo, é seguinte galera, quarto vídeo do mês de jogos gratuitos, já tivemos os 17 jogos gratuitos dos Games with Gold, o Tell Me Why gratuito para todos para sempre e mais alguns jogos gratuitos aí, que eu já postei aqui no canal né, no vídeo de hoje tem mais algum apanhado de alguns jogos diferentes, jogos que chegaram agora, eu vou como sempre orientar vocês né, para pegarem o quanto antes, o quanto rápido, para somar na biblioteca de vocês, acompanhem o vídeo galera. Primeiro jogo aqui galera, apareceu do nada na live americana, esse joguinho aqui, To the Moon and Beyond, jogo feito pela NASA, cardboard game vocacional, ele foi disponibilizado agora, no dia, no dia 6, 6 de junho né, praticamente ontem né, estou gravando para vocês hoje, para ser no dia 7, Joguinho bem tranquilinho, bem de boa, eu até dei uma olhada no True Achievements para ver, se ele estava fácil de Gamers Core, e aparentemente ele está fácil, ele tem 11 conquistas né, ele tem 11 conquistas né, da MMG de Gamers Core, e 8 pessoas do mundo já completaram o jogo né, em horários, tempo de jogo bem curtinho, uma hora, duas horas, três horas, é um minuzão bem tranquilo para vocês aí galera, como citei galera, ele é um jogo de cartas, feito pela NASA aí né, envolve coisas da lua, do universo e tal, eu vou ficar devendo uma gameplay para vocês, decente né, como o jogo foi lançado, hoje praticamente né, aí não vai ter nada de, para saber como que é em si o game, mas esses testem aí né, para quem gosta de fazer Gamers Core, é um minuzão rápido aí, uma, duas horinhas, bem tranquilo, é, só vai ter um trailerzinho mesmo aí de, de como é a NASA né, o jogo da NASA aí, baixe aí que é um minuzão na conta para vocês aí, está disponível na live americana galera, Continuando aqui, temos Century Age of Ashes, outra versão do jogo, o Ravager Edition, esse jogo já foi, eu já mostrei esse jogo, acho que em uma oportunidade aqui nos meus vídeos né, era uma versão inicial, é um jogo free to play, feito pelo, feito pela Play Wing, disponível para PC e Xbox Series, infelizmente não tem a versão do One né, aqui vocês vão poder ver três versões que são pagas, são gratuitas né, a Ravager Edition, a First Flight Edition e a Vulcurian Prelude Edition, aí vocês veem de vocês aí, qual o complemento que é mais válido para vocês né, algum tem mais skin, mais coisinha, lembrando que é um jogo free to play, que deve ter umas micro transações né, mas tá aí outra opção né, essa versão vem no pacotinho né, Ravager Pack, traz mais alguns complementos, aí achei válido trazer para vocês aqui também, como era um jogo da Xbox Series galera, a qualidade dele de gameplay, como vocês podem ver no vídeo aí, o gráfico em si, iluminação, textura, tá bem bonito galera, eu cheguei a resgatar esse jogo, mas não instalei ainda ainda, fica a dica aí para quem tem o Xbox Series né, saiu essa versão Ravager Pack aí, resgate aí embaixo, caso vocês forem jogar no futuro aí, que é uma versão que tem uns complementos a mais aí né, para vocês explorarem o Century Ages of Ashes. E olha quem tá aqui galera, o Joe Danger 2 The Movie, um jogo bem burocrático, que está aparecendo nos meus vídeos né, ele apareceu no vídeo do início do mês, e no vídeo do mês passado dos jogos da Gold de outras regiões né, porém, esse jogo, olha, ele tá gratuito com a Live Gold aqui ó, na região de Hong Kong hoje, eu coloquei ele no outro vídeo, muitas das pessoas que tentaram pegar ele, falaram que ele não tava mais gratuito né, outra oportunidade para vocês pegarem o Joe Danger e galera, aproveitem, que esse jogo, aparentemente, ele tá ficando dois dias gratuito, três dias gratuito, ele fica pago de novo, tenta assistir esse vídeo e pegar hoje, ele tá aqui ó, gratuito, aqui ó, eu já tenho né, esse jogo né, tô deslogado, tá na minha conta, e geralmente você precisa tá logado pra aparecer o preço né, tô deslogado e tá aparecendo aqui ó, é gratuito com Gold aqui ó, peguem galera, Joe Danger 2 de mundo, tomara que dessa vez vocês consigam pegar esse jogo aí galera, nos comentários do meu vídeo aí, do início do mês e do mês passado, muitas pessoas, eu respondi uma galera né, não consegui pegar o Joe Danger, Joe Danger tá pago, aí galera, mais uma opção pra vocês aí, ele tá na Live de Hong Kong, logue na sua conta que tem assinatura, e mantenham esse link que tá no comentário fixado pra pegar o jogo aí galera, não percam tempo aí, que logo esse jogo pode ficar gratuito, é, ficar pago novamente né. É galera, e pra complementar um pouco mais o vídeo, temos DLCs gratuitas também galera, uma DLC inédita pra vocês aí, do joguinho Escape Dead Island, ou a DLC Underwater Labs, a DLC da Gamerscore, tá disponível gratuitamente, antes ela era paga né, agora tá disponível grátis aí, vou deixar o link pra vocês, pra quem quiser comprar o jogo, o jogo tá 85% de desconto aí, tá saindo 10 pila aí galera, recentemente eu tava jogando galera, a versão normal né, do jogo, a versão Dead Island em primeira pessoa né, esse aqui é um spin-off, um jogo em terceira pessoa, meio na base do Stealth, gráfico Cell Shade aí, bem bonitinho o jogo, aproveita aí galera, a DLC tá gratuita né, caso vocês queiram comprar o jogo, tá 10 pila aí né, como eu citei, e da Gamerscore essa DLC galera, aproveitem o joguinho, que é um joguinho muito bom, e ele tá na retrocompatibilidade, do Xbox One Series né, tanto no 300, você vai poder jogar nas, nos 3 consoles aí, mais DLCs galera, que dá um Gamerscore aqui, temos aqui agora, a DLC do Brutal Legend, Hammer of Infinity Fate, Martelo do, Fato Infinito né, tá disponível gratuitamente pra vocês, o jogo tá no Xbox Game Pass, pra quem ainda quiser aproveitar aí, as DLCs da Gamerscore, não só essa, mas a outra também, a Tears of Xtadon, Xtadon, duas DLCs gratuitas aí galera, fora o jogo base, e da Gamerscore aí galera, esse aqui se tornou um clássico galera, jogo feito pela Double Fine Studios né, na época do Xbox 360, é um beat'n'up com rock, bem legal cara, esse aqui eu já cheguei a jogar na época né, não joguei as DLCs, agora eu vou ter a oportunidade pra jogar aí, quem quiser jogar um título, é, um beat'n'up né, um hack'n'slash clássico, da época do Cranceta, joguem galera, DLCs, dão Gamerscore, lembrando mais uma vez, como eu citei naquele meu vídeo anterior, são DLCs galera, precisa, você precisa ter o jogo pra funcionar né, não adianta vir falar aqui, que, que não é o jogo, porque são DLCs, são complementos né, nesse caso, o Brutal Light tá no Game Pass né, só vocês baixarem o jogo no catálogo, é, resgatar essas DLCs na conta de vocês, que vai funcionar tranquilamente, e o outro jogo tá 10 pila né, comprem aí né, que é um joguinho que vale a pena, Jack Black, mais um vídeo finalizado então galera, mais um apanhado de links, jogos, DLCs aí, pra informar vocês em primeira mão, e né, tudo que tá saindo, praticamente no mesmo dia, tô tentando avisar vocês aí, ou no dia seguinte né, alguns complementos que vão aparecendo, ficando de graça, e anteriormente eram pagos, também eu tô colocando aí pra vocês, pra vocês pegarem tudo aí né, muitas dessas coisas são, desculpe, muitas dessas coisas são, por tempo limitado né, por isso que é bom sempre colocar, já avisar, pra no dia seguinte, quem assistiu o vídeo, já resgatar né galera, pra quem não viu, assistam esses 3 últimos vídeos do mês aí né, os links, os links pra download, estão todos ativos, a maioria ainda, peguem, tem muita coisa esse mês aí galera, muitos jogos aí, muitos complementos, e, até dia 12 na E3 aí galera, E3 aí na Microsoft da Bethesda, esperemos novidades, até o dia 15 galera, como citei na segunda quinzena, dos jogos da Gold, tamo junto, dá um like nesse vídeo, compartilha aí, manda pra algum amigo, pra informar ele desses jogos, e é isso aí galera, até o próximo vídeo, fui. E aí 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 E aí